E aí pessoal, beleza? Mais uma encomenda importada aqui, abri aqui para mostrar para vocês. Então tá aí ó, veio bem protegido e aqui está o aparelho. Esse aqui é o OnePlus N100, esse aparelho tem 4 GB de memória RAM com 64 GB de armazenamento interno. E lembrando pessoal que esse aqui tem uma tela de 90 Hz, esse aqui foi importado do AliExpress e foi taxado em R$190, tá bom? É um dos aparelhos mais baratos aí com tela de 90 Hz. Ó, tá aqui, ó, vem a chave, vem a chavinha para retirar o compartimento do chip e aqui vem os manuais. Pelo visto não veio capinha. E tá aqui então o aparelho, protegido aqui com esse saquinho. Tcharam! Olha que aparelho bonito essa parte frontal, ó, toda preta aqui, ó. Destacando apenas a câmera ali. Olha a parte traseira, pessoal. Que bonito esse aparelho, ó. Ele tem um jogo aí de cores, tá? Dependendo do reflexo aqui da luz, ó. Vou ligar ele aqui, enquanto ele liga eu vou mostrar o que mais vem acompanhando. Ah, levou 30 dias para chegar aqui, tá bom? Como é uma importação. Veio aqui o cabo USB tipo C. Eu creio, pessoal, que eu comprei com o outro plug, tá bom? Era para ser o padrão aqui. Porém, esse aqui eu tenho tomada que serve também, tá? Nesse formato aqui. Se eu não estiver enganado, era para vir o plug EU, que é o padrão aqui nosso, do Brasil, tá? Que é aquele redondinho, esse aqui chatinho. Algumas tomadas não pegam. Porém, fiquem atentos aí quando você for comprar, tá bom? E esse carregador aqui é de 18 watts. E o aparelho tem uma bateria de 5 mil miliamperes. E somente isso veio, tá? Não veio capinha realmente. Também ele não tem película aplicada aqui. Vamos ver se tem o português aqui. É para ter, tá bom? Tá aqui, português do Brasil. Aqui tem como você configurar o botão apenas a barrinha, tá? Navegação aqui, por gestos. Ou os botões. Eu gosto dos botões, então eu vou deixar os botões aqui. Ó. É um dos aparelhos mais baratos com essa configuração, tá? Lembrando que ele não tem um processador top de linha. É o Snapdragon 460. É um Snapdragon para rodar bem a maioria dos jogos mais básicos. E os aplicativos, tá bom? E a tela aí com uma fluidez muito boa de 90 Hz. É uma tela IPS LCD de 6.52 polegadas. Resolução HD Plus para gastar menos bateria. E aqui, pessoal, ele tem uma câmera principal de 13 megapixels. Uma outra de 2 megapixels, que é macro. E uma que serve apenas como sensor para desfoque de fundo, que é de 2 megapixels também. Então, vamos abrir a câmera dele para ver aqui rapidinho, para mostrar para vocês. Câmera principal. Beleza. Beleza. Macro. Beleza. Macro. Mais opções. Panorama. Intervalo de tempo. E o modo Pro. Vamos ver aqui o modo Pro. No modo Pro, o ISO vai de 100 até 6.400. O tempo aqui de 1 barra 8 mil até 32 segundos. Isso é bom para tirar foto do céu estrelado, rastro de luz. Então, para você que conhece um pouco. E aqui, ó, a cores em Kelvin, tá? Aqui é o foco. E aqui é mais luz ou menos luz, tá? Beleza. E ele tem um atalho aqui para zoom de até 2x, porém, é zoom digital, ó. A câmera frontal tem 8 megapixels. É um aparelho muito bonito. Tem proteção Gorilla Glass 3. Esse vidro da frente, porém, aqui atrás é plástico, tá bom? A lateral também é plástico. Na parte traseira, você vai encontrar o leitor de impressão digital. Embaixo, você vai encontrar a saída do alto-falante, a entrada USB tipo C e também um microfone. E a entrada P2, que é para fone de ouvido. E lembrando que não vem fone de ouvido. Na parte de cima, outro microfone. Na lateral aqui, o botão liga, desliga. E na outra lateral, o botão de aumentar e diminuir o volume. A gaveta do chip. Vamos retirar aqui. A gaveta do chip é híbrida, ou você utiliza dois chips, ou você utiliza um chip e um cartão SD, tá? Pelo preço que ele está sendo encontrado, vale a pena sim você importar. Principalmente se você for taxado em um valor baixo, ou se passar sem ser taxado. Se passar sem ser taxado, aí sim, fica com um valor muito bom. Se você for taxado em um valor muito alto, aí você pode recorrer. O certo é 60% do valor, tá? Então, assim pessoal, eu fui taxado abaixo de 60%, que foi R$190,00. Porém, isso aqui pode variar um pouco para mais, ou um pouco até para menos, se passar sem ser taxado. Esse aparelho aqui, realmente, ele tem o seu destaque aí por ter essa bateria de 5.000 mAh. Uma tela com uma qualidade boa, tá? Essa qualidade aí de atualização de 90 Hz vai dar uma fluidez melhor. Tem 4 GB de memória RAM. E o processador dele aí, para uso mais básico e até alguns joguinhos, ele vai rodar muito bem, tá bom? Então, a OnePlus tem um sistema bem fluido. Eu gosto muito do sistema da OnePlus. Para quem já conhece, sabe do que eu estou falando. É um sistema realmente bem fluido, tá? Caso queira comprar, eu vou deixar na descrição o link de onde você pode comprar. E é isso aí. Qualquer dúvida, comente. E valeu! E valeu!